O programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo no ensino superior, registrou até agora mais de 192 mil inscrições. A data limite para se cadastrar é amanhã, dia 25. Cada estudante pode fazer até duas opções de curso. Para este semestre, serão ofertadas mais de 90 mil bolsas. O resultado da primeira chamada será na sexta-feira, 28 de junho. E a inscrição deve ser feita no site do ProUni.